no Ligação Total, mensagem do dia. Mensagem do dia por aqui, oito horas trinta e oito minutos, esse aqui é um relato, né? Um, na verdade, parece um desabafo, né? De uma mulher, que no mínimo estava um pouco nervosa, né? Mas falando sobre, falando sobre uma coisa muito interessante que a gente não se dá nem por conta, a gente procura ser perfeito, né? Ou fazer tudo muito direitinho, conforme o quê? Conforme o que editaram algum dia? Enfim, ó, no final ela diz assim, ó, que os homens não é pra se sentir, é, é, ofendidos, né? Com o que foi dito, é apenas uma opinião de uma mulher e ela diz o seguinte, perfeição, bem, perfeição é uma completa utopia, a perfeição não existe, no entanto, nós passamos a vida tentando ser perfeitos e a exigir dos outros que sejam perfeitos também. Por quê? Porque fomos formatados pra isso, desde que nascemos e assim repetimos um padrão criado pelos nossos antepassados que se vai mantendo, apesar das diretrizes, irem mudando ao longo das gerações. Para os nossos avós, a mulher perfeita era dona de casa, esmerada, a esposa devota e a mãe extremosa. Aquela desgraçada tinha que ter sempre um a casa num brinco, satisfazer todas as necessidades do marido antes mesmo dele as manifestar e educar as crianças mais compostas e educadas que o mundo já vira. Pressão? Não, é lá agora. A geração seguinte já requeria tudo isso de uma mulher, mas ainda que ela trabalhasse fora também. Pois é. Ora vai e acrescenta lá mais umas exigências ao sexo feminino, enquanto se critica fortemente qualquer pequena falha a esta dita perfeição que a sociedade exige. Vai na volta, como diz uma amiga minha, adoro essa expressão, vacilar por quê, saber por quê, né? E nada a ver com o conteúdo desse texto, mas pronto, eu tive que falar. Bom, enfim, aqueles parênteses que se abrem no meio do texto aqui. Vamos lá, continuando. Então, vai na volta e vem esta nova geração de mulheres que se permite não ser perfeita. Pois é, já não tem que manter a casa perfeita, até porque o companheiro tem que ajudar. Já não tem que satisfazer as necessidades do companheiro antes dele as manifestar, até porque ela também tem necessidades e é bom que ele também esteja à altura disso, senão siga caminho e passa ao próximo. Pois é, também se permitir ser uma mãe imperfeita, porque afinal mães perfeitas não existem e as que mais o parecem tendem a criar sérios danos emocionais das criaturas que lhes são entregues pela providência, destino, fado, whatever, enfim. Pronto, acabou-se a tão exigida perfeição do sexo feminino. Então agora, mulheres deste mundo, vamos todas ser imperfeitas, mas felizes. Esta é a nova tendência social, sejamos lindas, feias, gordas, magras, assim, assim, que saibamos ou não cozinhar, limpar, cuidar, blá, blá, blá. Mães extremosas ou mais descuidadas, companheiras carinhosas ou mais desligadas, filhas preocupadas ou ausentes, funcionárias dedicadas ou nem por isso, basicamente, hoje tomamos o nosso direito de não sermos tudo o que a sociedade exigia das nossas mães e avós e bisavós e por aí afora, né? Será isto um sentimento de liberdade face a uma sociedade patriarcal que estou a sentir? E então, somos mais felizes? Eu cá por vezes confesso que me sinto assoberbada por esses direitos todos, é que afinal estão que afinal estão nos a enfiar esses direitos todos pelos olhos como se fosse uma nova exigência, pois é, nós já caímos outra vez no exagero, porque hoje em dia a mulher que não é independente e que se preocupa às vezes um pouco demais em ser uma boa mãe, por exemplo, já leva com as críticas do gênero. Ah, tu te preocupas demais. Ah, também não podes lhe fazer tudo. Ah, tens de viver menos pra para os teus filhos e pensar mais em ti. Ah, tu trabalhas demais, trabalhas de menos, amas demais, não te entregas o suficiente, socorro! E a parte da individualidade, onde é que fica? Então, porque ainda há mulheres que são felizes ao serem uma mãe extremosa, ou companheira dedicada, ou uma filha presente, ou o que ela quiser ser. E o pior de tudo isto é que nós mulheres somos quem mais critica as outras mulheres. Aí fala aqui dos homens, vamos dar espaço à individualidade, à liberdade de escolha, de modo de vida, vamos deixar cada uma ser o que quer, o que é, o que sabe ser e somente estender a mão de apoio quando necessário, ou parabenizar, né, quando merecido. A sociedade tem feito de nós marionetes do patriarcado e concorrentes num reality show da vida real. Vamos lá deixar-nos disso e unir-nos como os homens tão bem sabem fazer, quando lhes interessa, sim. Mas nisso temos que admitir que eles são muito melhores que nós. Os homens são muito mais unidos e as mulheres ainda se criticam, talvez por isso a gente, né, sempre sinta essa necessidade de buscar a perfeição, porque querendo ou não, mesmo que os anos passem, nós ainda estamos nesta busca. Isto é apenas um desabafo no meio de muitas mulheres, né, mas que os homens não se sentam, então, como eu disse no início, ofendidos porque é só uma opinião e eu só quis escrever esse texto. Nada disto tem um alvo, é só uma opinião de uma mulher. Talvez um dia mais revoltado, como nós todas temos, né? Mas uma opinião muito bem-vinda, né? E olha só, a nossa mensagem do dia, você sabe que tem o apoio da Loja Divina Cor de Santa Terezinha, bom princípio, onde você encontra agora, gente, a nova coleção da primavera-verão que tá linda, maravilhosa. A Loja Divina Cor é um espaço criado pra elevar a sua autoestima e qualidade de vida. No Instagram, Divina Cor, underline oficial, no Facebook, Divina Cor, Whats, nove nove e oito zero sete, cinquenta e dois, oitenta e quatro. E a gente segue por aqui agora, oito e quarenta e quatro. Feliz FM. No Ligação Total, Mensagem do Dia.